Parizar a parte sem o a todos, tá? A gente, tô aqui hoje pra mais um vídeo no canal, como já viram no título do vídeo. Eu fui no shopping, gente, no shopping Costa Dourada, que fica aqui no centro da minha cidade, bem próximo da minha casa, resolver umas coisas e resolvi dar uma entrada nessa loja, que quem me acompanha sabe que eu gosto bastante. E a loja, gente, todos os setores, tá com promoção. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo específico em algum setor, vocês comentam aqui pra mim que eu volto lá pra gravar pra vocês com mais detalhes. Mas tinha tanta coisa que eu saí gravando pra vocês, queria ir falando, enfim, dando detalhes dos produtos, mas a loja tava com som o tempo todo. Então eu não tive como ir mostrando pra vocês, falando tudo certinho, por conta dos direitos autorais. Mas confere aí, porque caso você se interesse, tem algum alibisco próximo à sua casa, vai lá dar uma conferida que tá com muita, muita, muita promoção. Então é isso, amor, eu vou deixar vocês aí com o vídeo, espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de deixar aquele like, é super importante. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa esse like, mas deixa um comentário aqui pra eu saber porque aí eu vou trazendo novos vídeos, vou em outras lojas, tudo depende de vocês. O que vocês gostarem eu trago aqui pra vocês. Se é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Faz um comentário também e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá, gente? É isso, cheio no coração de ficar aí com o restante do vídeo que tá bem bacana. E comprei aí um ou dois itens que a pessoa não resiste. Enfim, mas isso eu vou deixar pros próximos vídeos porque o vídeo já ficou bem longo, mas porque eu quis mostrar o máximo que eu pude pra vocês nesse vídeo, tá? Bora de vídeo. underço Pros Hold me close till I get up Time is barely on my side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí